Dona Roselita! Oi. Eu vim pegar o dinheiro que a senhora tá me devendo? Ô, mulher, hoje eu não tento, acredita. Se eu desacobro pra tu capeta, a minha cozinha quebrou, mulher, eu tive que chamar o Pedro pra ajeitar. Mulher, deixa pro próximo mês. Tá bom. Tá. Oi, mulher. Pronto, eu vim pegar o dinheiro que a senhora disse que no próximo mês eu viesse. Ô, mulher, mas nesse mês não vai dar também, não sabe por quê? Porque, eu te juro, como eu fui lá no seu Joaquim comprar uma aguazinha de coco, lhe juro pela minha mãe que tá lá no céu. Quando eu puxei aqui o dinheiro que fez assim, um ladrão veio e levou. Lhe juro. E agora, mulher? E agora, mulher, tu tem que esperar só pra segunda-feira, pode ser? Tá certo. Certo. Dona Roselita! Ô. Pronto. Hoje é segunda, né? Parece que eu viesse na segunda. Ô, mulher, mas nem vai dar de novo. Sabe por quê? Eu fui no banco. Dizem que eu perdi minha senha. Quando eu botei o cartão, eu errei a senha. Tem um cristo. Ô, mulher, vem na sexta-feira, tu sabe, né? Esse negócio de cartão, vou desbloquear e vai dar certo, certo? Mulher, ó, é o seguinte, ó. Eu já tô de saco cheio da tua desculpa pra não me pagar, tá? Quando for na sexta-feira, eu venho aqui pegar o meu dinheiro. E se tu não tiver, eu pego qualquer coisa que tiver aqui dentro da tua casa. Mas sem nada, não saio daqui. Sexta-feira. Meu Deus. Citoi, pelo amor de Deus, Citoi. Citoi, eu tô devendo a mulher. Citoi. Ela vai vir aqui. Tu tá devendo. Mas ela vai vir aqui pegar algum objeto da nossa casa. Vai pegar a minha televisão, Citoi. Não levando eu. Mas tu tem que me ajudar. Tu vai ter que se vestir de mulher. Ela vai chamar a polícia pra mim. Eu? Filho de homem. Criado que me ama a vida todinha. Depois de velho. Mas não tem cristão. Nem no céu, nem na terra. Que me faça se vestir de mulher. Depois de velho. Mas não é isso mesmo. Pelo amor de Deus. Não tem nem perigo. Francisquinha. Oi, minha filha. Pode entrar. Entra aí. E aí, mulher. Como é que tu tá? Mulher, só não tô melhor porque eu tô indignada com aquela tal de Roselita que tá me devendo faz tempo e não me paga. Tu pensa aí como eu tô chateada com ela. Já tá lendo três meses que eu vou lá e ela não me paga. Minha filha, aquilo ali é uma trambiqueira enrolando. Ela pede aqui e acolá que eu já vi os vizinhos todinho e ninguém devolve. Mas a minha ela vai pagar porque ela disse que eu fosse lá sexta-feira. Mulher, ela não vai te pagar. Tu vai ver. Pois vamos ver se ela não vai me pagar porque eu vou fazer o maior barraco lá na porta dela. Vamos ver se ela não me paga. Roselita! 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 Pronto. Hoje é sexta-feira e eu vim pegar o meu dinheiro. Ô mulher, se eu não tenho não. Mulher, entra aqui por favor. Fala aqui com minha mãe pra tu ver. Tua mãe não morreu? Não, ela tava só doente. Aí eu achei que ela ia morrer, né? Mas eu tava ali. Fala só com minha mãe pra tu ver. Tô pra se acabar, minha filha. Tô com a velha na mão. Talvez o tempo chegue a minha rezadeira. Ela é operada. Ô meu Deus, tadinha. Não se preocupe não que eu vou ajudar a senhora, viu? Vou dar umas coisinhas servas, viu? Pera! 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 Erros errados de gravação. Ô mulher, mas esse mês eu não tenho não, mulher. É porque a minha mãe tá doente, né? É isso? Não, eu fui... Eu fui... Fui pagar o seu Joaquim? Eu fui comprar uma água de coco lá no seu Joaquim. Quando eu fui, assim, o ladrão levou meu dinheiro. Eu juro pela minha mãe que tá no céu, vai. Quando eu botei o cartão, eu errei a senha. Tem um que... Vem sexta-feira, pode ser? Sexta-feira. Mulher, ó, é o seguinte. Eu já tô de saco, cheio da torre de suco pra não... Dá um foco em mim, vai. Não, não, não. É Rosalinda, é? Rosalinda, não? Roselita. Roselita. Já foi, não foi isso que eu inventei. Vai. E aí, mulher? Vai, bora, bora. Pessoal, filécio! Vai. E aí, Francisquinha, mulher, como é que tu tá? Novidade. Mulher, eu tô é chateada. Tu tá vindo, tu tá vindo chegando, viu? Pois ela vai me pagar. Sexta-feira, ela disse que eu fosse lá pra pagar o dinheiro com ela. Tu vai ver que ela não vai te pagar, não. Pode só por ver se ela não me paga. Vamos ver, vamos fazer o maior barraco lá na casa dela. Hum... O que eu fiz? Você vai lá? Ah... O que eu fiz? Posto, vai, irmã? Pode ficar em mim. Aê, irmã? Tá que eu vou sair. Amém? Posso? Aê, irmã? Legenda Adriana Zanotto